Pessoal, hoje o pedal vai ser para o quarto andar, perto de Lagoa de Cima. Vamos ver aí como é que é esse percurso que eu ainda não conheço. E aí vocês também vão passar conhecido. Vamos lá. Entrando aqui na Tapera. Ao direito, na BR. Vamos pegar aí a estrada para a Lagoa de Cima. Aí a gente segue aí sempre na Rio de Janeiro da Lagoa. Lagoa de Cima. No final de semana está bem movimentada a beira da Lagoa aqui. Aqui a gente entra na estrada de terra aqui. A direita. Aqui a esquerda vai para Rio Preto. E a direita, quarto andar. Forcação aí. Só morra acima. E lá dele, hein? Olha que lindo. Ali embaixo a estrada. Se a gente tivesse pego para a esquerda. Direção de Rio Preto. Olha as montanhas lá. Muito legal, né? Agora aqui no topo da ladeira. A gente subiu a ladeira. No topo da ladeira. Tem que entrar nessa caminhada. E aí 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 E Obrigado por assistir.